E aí, pessoal das redes sociais da Rede VTV, a gente está chegando com mais um VTV Esporte Clube, trazendo mais um convidado aqui para você. Hoje, uma convidada especial, hoje vamos falar de futebol feminino. Futebol está parado aí, está começando a voltar aí pelo mundo, mas no Brasil ainda continua parado, sem expectativa de volta. E a nossa convidada é da Sereias da Vila, um dos times mais famosos de futebol feminino do nosso país, a Rita. Obrigado, Rita, por estar participando aqui com a gente. Oi, Leandro. Boa tarde a você e a todo o pessoal que acompanha o programa. É uma honra, é um prazer poder estar aqui e falar de futebol feminino. Rita, meio campista do Santos, vai ficar aqui com a gente e você também vai mandando o seu comentário, vai compartilhando a nossa live e participa com a gente. Vou começar te falando desse período, né? Você está parado, não só futebol feminino, futebol masculino, quase todos os esportes estão parados aqui no Brasil. Como que é para um atleta ficar esse tempo inativo e como você está tentando se preparar para voltar bem, né? Então, atleta quer estar sempre em competição, né? Está sempre treinando. Então, para a gente é muito difícil encarar esse período longe dos gramados. Mas a gente tem que se manter ativa, manter treinando, pensando no retorno, né? Por mais que a gente não saiba quando isso vai acontecer, mas a gente tem que estar preparada, porque durante a volta a gente tem que estar o mais próximo possível de quando a gente parou, no caso, né? O futebol feminino vinha numa crescente boa dos últimos anos, mais pessoas indo ao estádio, a gente batendo recorde na televisão, de audiência também em algumas partidas. Como você vê que essa parada, que é uma parada obrigatória, atrapalhou esse crescimento, né? Porque a gente vê alguns times com dificuldades para pagar salários. Como que essa parada atrapalha o crescimento do futebol feminino? É, como você falou, né? Nos últimos anos, o futebol feminino veio numa boa crescente, né? Eu diria que o ano passado, muito por conta da Copa do Mundo, nós tivemos um boom, digamos assim, na modalidade. E a visibilidade aumentou demais. Mas para nós, que já estamos dentro da modalidade, a gente sabe que o futebol feminino, ele já é uma realidade, né? Para quem acompanha, quem já está aí mais por dentro, o futebol feminino, ele é uma realidade, sim. E, de fato, a parada, ela acaba atrapalhando, não só o futebol feminino, mas o futebol de uma forma geral, né? Para a gente, é como falei, é muito difícil estar longe dos gramados. De certa forma, você acaba perdendo um pouco de visibilidade, mas eu acho que as redes sociais ajudam muito, contribuem demais para que essa visibilidade se mantenha ativa, digamos assim. A gente está vendo aí você com a camisa do Santos, mas antes de falar de você no Santos, eu vou falar um pouco da sua carreira. Como foi o seu início? Você já começou no futebol de campo, a gente sabe que o futebol feminino começou a ter categoria de base mais recentemente, né? Não tinha. Como foi você iniciar no futebol? Como você chegou ao futebol de campo, né? Então, eu não sei direito como eu me interessei, me apaixonei por futebol, né? Uma paixão que veio do berço, digamos assim. E eu sempre joguei com os meninos, meus primos, meu pai, que sempre foi um grande incentivador. E aos 10 anos de idade, eu fui para o futsal. E foi só aí que eu fui ter contato com outras meninas que também jogavam futebol. E aos 14 anos, então, foi que eu iniciei no futebol de campo e já numa equipe adulta, porque na época não tinha categoria de base. Então, aos 14 anos, eu já fui direto para uma equipe adulta de futebol de campo. E desde então, aí, já são anos e anos nessa carreira futebolística. Você falou que começou no futsal, muitos jogadores brasileiros começaram no futsal e falam que isso fez uma grande diferença na carreira deles, até na forma de jogar. Isso ajudou muito você também? O futebol, ele é muito mais dinâmico que o futebol de campo. Você tem um contato com a bola ali o tempo todo. Então, influencia muito. São dribles curtos, pensamento rápido. Eu acho que, para mim, ajudou bastante, contribuiu demais, até pela posição que eu atuo no campo, que é no meio e que você precisa estar sempre ali pensando e agindo de forma rápida, digamos assim. Você falou que você praticamente não teve categoria de base, porque com 14 anos você já estava jogando num time profissional. e agora a gente já vê aí o Santos tem uma categoria de base, alguns times aí pelo Brasil já tem. Queria que você falasse qual a importância de uma menina que está começando ter essa preparação, porque ela já chega melhor num profissional. Sim, como acontece com os meninos, a categoria de base ajuda muito nessa formação do atleta, do jogador. E para a menina não é diferente. Então, você chegar numa equipe já adulta, sem ter essa passagem pela categoria de base, você acaba pulando algumas etapas, alguns processos. E hoje a gente vê o próprio Santos e algumas outras equipes com categorias menores, e isso facilita você desenvolver o atleta e trabalhar para que ele chegue preparado ou ela chegue preparada até a equipe adulta. Ajuda muito, digamos assim. E você chegou no Santos ano passado, em 2019. O Santos investiu bastante para esse ano, em 2020, grandes jogadoras estão aqui, grandes jogadoras atuaram no Santos. Como foi para você receber esse convite para ser uma sereia da vida? Vestir a camisa do Santos é uma honra. É uma camisa muito pesada dentro do futebol masculino e do feminino também. Porque o Santos tem anos e anos de história dentro da modalidade. E isso é um motivo de orgulho. Para mim, um segredo que eu sempre conto, que já não é mais segredo, eu sou santista desde criança. Então, para mim, vestir a camisa do meu clube do coração quando criança é uma honra muito grande. É uma oportunidade única na vida de qualquer atleta. E você já teve a oportunidade de jogar com grandes jogadoras. Inclusive, no Santos agora, você joga com a Cristiane, que é uma das principais atletas da história do futebol feminino do Brasil. Eu queria que você falasse um pouco de quem é seu ídolo no futebol. Futebol feminino, futebol masculino. Oi, Leandro. Desculpa, cortou um pouquinho aqui. Ah, sim. Eu estava te perguntando, você já jogou com grandes jogadoras, inclusive a Cristiane, uma das grandes jogadoras da história do futebol brasileiro. Creio que você falasse quem é seu ídolo no futebol, feminino, masculino. Quem te inspira a ser uma grande jogadora? Então, eu, na verdade, nunca tive um jogador ou uma jogadora que eu pudesse falar assim, ah, eu me inspiro ou me espelho aqui ou ali, né? Mas gosto de assistir o futebol e de ver alguns atletas em campo, né? Eu acompanhei, né, um pouco do Kaká, um jogador ali que, por atuar na minha posição, né, eu procurava observar um pouco. Iniesta também. E, claro, ali também a gente tem a Formiga, né, que é uma grande referência dentro do futebol feminino. E, como você falou, a Cristiane também, sem palavras para ela, é uma grande atleta, um grande exemplo. Eu acho que não só dentro do futebol, mas do esporte feminino no geral. E estar atuando do lado dela facilita muitas coisas, né? É fácil você jogar quando você tem grandes atletas do seu lado. É, e você, eu acho que todo sonho de algum jogador de futebol é jogar pela Seleção Brasileira. E você também teve essa honra de ser convocada para a Seleção Brasileira. Como foi receber essa convocação e poder vestir a camisa da Seleção? É, eu tive o primeiro contato com a Seleção Brasileira na Seleção Sub-20, né, na época. E a primeira convocação, ver o meu nome ali na lista, foi fantástico, né? Eu lembro que na hora eu tremia assim, não sabia direito, né, se aquilo era verdade. Mas é, sem dúvida, uma honra, um orgulho poder representar o país, o Brasil. E também depois, né, ao longo dos anos aí, veio uma convocação para a Seleção Principal. E isso só mostra que é o reconhecimento de um trabalho, né? Acaba sendo uma premiação, digamos assim, para o trabalho que vem sendo realizado. E claro, antes de encerrar, eu queria que você desse uma dica aí, uma força para quem quer ser uma jogadora de futebol. O que precisa? Ou a gente sabe que tem muita dificuldade para conseguir, mas o que precisa para conseguir ser uma jogadora profissional de futebol? Eu acho que o empenho, a dedicação é tudo, né? Se você tem esse desejo, se o seu sonho é realmente ser uma jogadora de futebol, uma atleta, por mais que você tenha que abrir mão de certas coisas, e por mais que seja difícil, vale a pena, porque é o seu objetivo, é a paixão pelo esporte, e que não desistam, que sigam firmes, e vão em busca mesmo desse sonho de se tornar uma atleta, porque precisamos de muito mais meninas dentro do esporte. A gente agradece sua participação. Deixa a sua rede social para o pessoal poder seguir e acompanhar o seu trabalho também. Ah, legal, Leandro. Eu que agradeço, né? E nas redes sociais, eu estou lá como arroba Rita Bovi, em todas elas, é possível me encontrar por lá. A gente agradece mais uma vez a sua participação e a participação de quem ficou aqui com a gente assistindo, comenta, compartilha, chama o pessoal para assistir com a gente também, que é muito importante a gente falar de futebol feminino. A gente agradece mais uma vez a sua participação. Obrigado, até a próxima. Obrigada, Leandro. Um abraço a todos. Tchau, tchau. E aí Legenda por Sônia Ruberti